Esse é meu rio Nossa apresentadora, nossa querida repórter Cida Moraes Tem os cabelos sempre muito bem cuidados Pelo salão Brigitte's Fine Arts Pois é, teve um desfile lá gente Eu estava lá Se você não foi, perdeu E o coquetel, e os cabelos Cada modelo de 1,80m É isso ali, diretamente da Bisconde de Pirajá Lá estava eu lá Esse é meu rio Uma das pessoas mais marcantes aqui desse desfile show Fábio Keldani acabou de fazer fina estampa Já prepara, porque ele também é cantor Sabe, nós artistas fazemos 10, 15 coisas ao mesmo tempo Cantor, tem banda, tem tudo, tem direito É, eu comecei junto a arte de cantar e de interpretar E fui seguindo, seguindo Muitas pessoas perguntam, mas qual você prefere? Eu não consigo escolher, porque eu amo muito as duas artes E agora nesse momento, na carreira de cantor Eu estou participando de uma banda Chamada Os Últimos Românticos É uma banda que a gente tem feito muito show por aí Não é mela cueca, não é brega Pelo contrário, a gente fala um pouco De todo tipo de romântico Do romântico brega, do romântico safado Do romântico canalha, do romântico pop Do romântico funk A gente vai fazendo um show na night Diversificado, falando um pouquinho sobre Essa coisa que tem, mesmo nos canalhas Tem um pouquinho do amor, do romântismo E aí a gente tem feito Na carreira de ator Eu estou, enfim, tentando aí Não vou falar, não pode falar Enquanto não... Ele não assinou Não assinou, mas com uma novela que está vindo aí Na mesma emissora Na mesma emissora E aí, assim, estou muito feliz Estou muito feliz e Graças a Deus, esse ano Que vai vir agora Vai ser mais um ano abençoado na minha vida Também é cliente da Brigitte, né? É, muitos anos, meu cabelo Brigitte cuida Me aguenta É uma zona pra gente É um amor de pessoa Fico muito feliz de Dela cuidar do meu cabelo, assim Pois é, vamos em frente Daqui a pouco tem mais gente Que interessa a vocês O desfile já vai começar Mas antes, a preparação A emoção Elas estão nervosas As manequins são lindíssimas Os cabelos, cada um mais bonito Mais exótico E excento que outro Nome? Amanda Você é modelo há muitos anos? Manequim, né? Já tenho cinco anos É lindíssima Você, seu nome? Catarine Você é manequim há muitos anos? Não, na verdade não Comecei esse ano É Gaúcha? Não, sou paiana Baiana Baiana com esse sotaque? Pois é, sou baiana Mas eu estou no Rio há oito anos já Uma mistura de sotaque Olha que maravilhosa Gente, eu me sinto um anão aqui Como é que é o seu nome? Angélica Você é manequim há muitos anos? Sim Voltei a trabalhar tem alguns meses Mas desde 17 anos Parei tem uns cinco Cabelo lindíssimo O seu nome, por favor? Pablini Pedersoli Olha, italiana Sobre o nome italiano Descendente italiano com tailandês Muitos anos de passarela ou poucos anos? Não, eu comecei esse ano Legal Sucesso a carreira Olha que cabelo exótico Vocês vão ver na passarela daqui a pouco Eu vou mostrar antes Nome? Kelly Qual o nome do seu penteado? É muito exótico O cabelo é todo seu? É todo meu Não é nem um aplique não, né? É todo meu Demorou muito tempo para fazer? Não, rápido Rápido Doeu puxar tudo? Doeu, doeu Porque teve que segurar bem Para poder sustentar aqui o cabelo para cima Você usaria esse modelo em algum lugar? Uma festa de réveillon, né? De repente De repente, num evento especial, usaria Obrigado Ana Lia Lindo o seu cabelo Esse já dá mais para, né? Dá para usar mais Rosto lindo, hein? Lindíssimo Olha que rosto Pode dar uma colosão nela? Olha que rosto lindo essa menina Qual a altura? 1,75m Mais O que está por baixo? Ah, um evento quase Isabela Lindíssima, hein? Obrigada Linda Seu nome Nossa, olha que obra de arte Olha que Dá uma virada É cabelo misturado É um truque Deve ser um belo de um truque É, todo um truque Gente, dois metros e cinquenta Não, não Um e oitenta e um sem salto Mas o salto, acho que um e noventa e alguma coisa Seu nome? Sinto a nascimento Muito tempo de passarela, modelo? Não Há anos Já? Começou a criancinha? Comecei com os dez anos Boni é um modelo internacional francesa E veio participar desse desfile Que vale a pena conferir Boni, como é que você vê desfilar no Brasil? Está emocionada? Para você é muito quente aqui? Como é que é? Na verdade, eu já fui aqui para estudar Aí voltei para trabalhar E estou fazendo esse negócio de modelo Mais para me animar E para encontrar novas pessoas Conhecer um pouco Um outro mundo do Rio, né? Porque o trabalho verdadeiro, o trabalho é outro E você espera também seguir essa carreira aqui no Brasil? Não, eu adoro Na verdade, trabalho com produção Eu prefiro ser do outro lado da câmera Em primeira mão, ela vai ser a noiva hoje, né? Isso Estou achando que é uma noiva Não, não é bem mesmo Surprise Não, é noiva Sucesso no Brasil para você Qual é a carreira que você seguir? Obrigada Viemos fazer uma invasão no camarim Quem faz sempre é a Cida Moraes Mas a Cida está trabalhando no evento Então, eu estou dando um help aqui João Velasquez e Milton Barros São esses artesãos do cabelo É demorado fazer esses penteados todos? É, ser esses penteados tem mais uma preocupação Porque são vários detalhes Mas tem cabelos que são super práticos E super rapidinho de fazer Alguns podem ser usados no dia a dia Ou numa festa São cabelos excêntricos Alguns de todos É, porque tem alguns cabelos que a gente seguiu uma tendência De desconectado, despojado Então, não sendo assim muito over de passarela Dá para ser usado no dia a dia Para o verão, o que você aconselha? O verão são os cabelos mais soltos, mais dourados Que não é o nosso caso agora aqui do desfile São todos os cabelos mais presos O verão, normalmente, são os cabelos mais suaves Responsável pela RC Models é uma assessoria Então, você A parte artística hoje é sua É toda minha Todas as modelos que vão desfilar São do meu cast São modelos selecionados Falam duas línguas, três línguas São modelos para eventos VIPs mesmo, né? Então, eu faço um assessoramento Eu não sou uma agência Eu levo para coquetéis Para as festas Ajudo no modo de vestir Quase uma consultoria de moda com elas E elas viraram, assim, amigas Eu acompanho para tudo Estou presente em tudo E dou um aperto nelas Quanto a postura Modo de se comportar Então, é uma coisa assim É um assessoramento mesmo Que eu faço as modelos É um trabalho bem diferenciado Que eu proporciono para elas E tem dado certo Porque estou sendo conhecida E tenho sido convidada Para vários eventos no Rio Que bom, parabéns Pois é, você precisa de uma assessoria Para um evento A pessoa ideal Brigitte Fine Arts Essa mulher que idealiza tudo isso Essa mulher que está sempre na frente Atrás E segurando com força total Esse salão de cofé Da melhor qualidade em Ipanema É difícil o seu trabalho? O dia a dia aqui é difícil? Não, realmente Para quem gosta Para quem ama O que faz Não é difícil Eu amo o que eu faço Tem aquela cliente mais enjoada Que chega atrasada E exige muito Como é que você trata ela? Não, olha aí Trato igual A gente tem que lidar Tem que pensar Hoje em dia O trânsito É muita coisa O tempo ficou muito curto E é isso Não posso estar brigando com ela Ela tem cliente Desde que eu cheguei aqui A Rio de Janeiro Que foram 17 anos E elas me acompanham Você tem grande personalidade também Atrizes Você tem, né? Tenho Eu faço o cabelo da Glória Maria Eu já fiz de muitas De outras atrizes Juliana Paz A Vera Fischer A Aline Moraes Não, muitas Nossa querida apresentadora Cida Moraes A Cida te acompanha também Ah, claro Com certeza Adoro a Cida Ela está sempre Toda semana Está aqui conosco E hoje é um lançamento VIP Nós já mostramos um pouco Os cabelos já Ela se arrumando ali no camarim E tem um lançamento VIP, né? É, olha aí A gente está lançando As tendências de 2013 E então Fizemos alguns cabelos Exóticos Uns cabelos Em coloração Metimos em cortes Em coloração Então estamos lançando Vários tipos de Seguimentos Pois é O negócio é assistir Conferir E vir aqui Bem na Visconde de Pirajá 330 Sala 301 e 321 Pode vir É isso aí Qualquer tipo de cabelo Masculino, feminino Ou só feminino, né? Não Masculino também Masculino também Obrigado Sucesso hoje à noite Obrigada, obrigada Num salão de gabarito Além dos cofers Tem a nossa maquiadora também Que é especialista em pele, né? Sim Em pele Em sombras Em rímel Delineador colorido Foi o que a gente fez hoje A gente se baseou também Na tendência de 2013 Que usamos Estamos usando muito Os tons marrons Os tons também Cintilantes E é isso É isso que a gente Quer mostrar pra vocês A mulher mais madura Deve se maquiar muito ou não? Deve Deve de se maquiar Não, não Ela deve de usar O produto certo O primer Que vai esconder um pouco As expressões Então é isso Ela deve de se maquiar E a tendência pro verão Você acha que Muita maquiagem Pouca maquiagem? Olha No verão em si Muita maquiagem Nos tons Assim como eu já havia falado Os tons marrons Os tons dourados E os tons cintilantes também No verão Vem em alta Para as festas A mesma coisa A mesma coisa Obrigado Você é muito simpática Linda Tá com um penteado Feito por aqui Lógico Sim Feito por aqui Nosso cabeleireiro Quem quiser É só procurar você Marcar a hora Isso Só marcar a hora No salão Vai ser bem vinda Pois é Se quiser ficar com a pele Igual a minha É só procurar ela Eu e o Fábio Vamos dividir aqui Essa noite O tapete vermelho E esses Modelos Que vão estar aqui Com a gente Bom, Brigitte Primeiro Parabéns Por essa inovação Em 2013 Obrigada Obrigada Cida Obrigada Para todos Vocês Que vieram A presenciar Este desfile De Tendencias De 2013 Música 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 João Velasquez É Eu estou ouvindo alguma coisa Que vem uma novidade por aí É verdade? Então Cida Aguardem Que vem novidades Sobre noivas Vai ser muito bacana Uma matéria sobre Uma produção De cabelo e maquiagem De noivas Aguardem Gente Carioca Vai mostrar para vocês O que está vindo por aí Sobre Esse universo De noivas É isso aí Gente Carioca Vai nos melhores lugares Do Rio de Janeiro E aqui em Panema A badalação foi essa O Salão Brigitte Fine Air É isso aí Mulheres lindas Bem vestidas E muito bem penteadas Vamos apreciar Olha que maravilha Música 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 Esse é meu Rio Música